Olá, estamos no mês de maio e o programa Mulher em Foco vai falar, é claro, sobre maternidade. A nossa convidada é mãe e por meio do seu trabalho influencia e ajuda outras mães, especialmente as chamadas mães atípicas, aquelas que têm filhos neurodiversos. A gente vai falar mais sobre isso e principalmente sobre a vida, a história e o trabalho da catarinense Carol Rivelo, mãe da Alice e do Antônio e criadora do canal Nossa Vida com Alice, que nós vamos conhecer mais a partir de agora. No programa de hoje vamos conversar com uma catarinense que teve a vida transformada pela maternidade e que juntando a experiência da maternidade com o trabalho em design, tem ajudado também a mudar a vida de muitas famílias para melhor. Seja muito bem-vinda, Carol Rivelo, é uma honra ter você aqui no programa Mulher em Foco. Que querida, muito obrigada, queria agradecer o convite, é uma alegria estar aqui. Queria rapidamente fazer minha audiodescrição. Eu sou uma mulher morena, eu tenho 41 anos, eu tenho estatura baixa, eu tenho cabelo e olho bem escuro, eu estou vestindo uma roupa bege, um casaco vermelho e estou de batom vermelho. Fim da audiodescrição. Mais uma vez, muito obrigada pelo convite, é uma alegria estar aqui. Bom, só pela iniciativa da audiodescrição, quem está em casa já percebeu que se trata de alguém que se preocupa com a acessibilidade e se preocupa com a inclusão. E esse vem sendo aí um mote, um propósito da tua vida, pelo menos nos últimos anos, né Carol? Sim, realmente a vinda da minha filha Alice, que nasceu com síndrome de Down e recentemente foi diagnosticada com autismo, transformou a minha vida. E eu já era uma pessoa que tinha uma conexão com questões sociais, com essa área. A vinda dela parece que foi um propulsor para eu me ligar ainda mais a esse campo. E com certeza é uma área que eu tenho muita conexão, é um propósito muito grande e é uma alegria, assim, poder através da minha vocação fazer algum tipo de evolução social ou mudança social. Bom, e tudo isso começou, como você mencionou, pelo nascimento da Alice, né? Da tua primeira filha. Queria que tu contasse pra gente, então, tudo o que vem acontecendo na tua vida, desde o nascimento e o diagnóstico, e os diagnósticos, né, da Alice? Então, eu sou mãe da Alice, que vai fazer 12 anos, tem 11 anos e nasceu com síndrome de Down. E recentemente foi diagnosticada com autismo nível 3, que é um tipo de autismo que precisa de bastante suporte. Ela é uma criança que precisa de bastante suporte no dia a dia. Também sou mãe do Antônio, de 9 anos, que também é neurodiverso. Então, ali em casa, a gente tem a maternidade duplamente atípica. A vinda da Alice realmente mudou completamente a minha vida, tanto no nível pessoal, quanto no campo profissional, assim. E, embora no início eu tenha ficado um pouco perdida, eu até, no começo, eu sentia que eu tinha perdido o chão. E, hoje em dia, eu penso assim, não é que eu perdi o chão, novos caminhos foram criados, sabe? Um novo chão foi descoberto. E, hoje, eu consigo ter essa visão, né? No começo, a gente se sente muito perdida, mas a vinda dos dois, né? Foram momentos de muita evolução, muita mudança, metamorfose. E, até hoje, não param as mudanças, as mudanças continuam vindo. A partir do nascimento da Alice, do diagnóstico de trissomia do cromossomo 21, a síndrome de Down, tu falou que tu se sentiu perdida, mas buscou formas de se entender, de entender o que estava acontecendo contigo e acabou com isso também inspirando outras pessoas, né? Então, foi uma surpresa pra mim. Quando a Alice nasceu, eu comecei a escrever, criei um blog chamado Nossa Vida com a Alice, que foi o que iniciou tudo, né? O meu projeto. E eu escrevia... Hoje, eu vejo que era pra me ajudar. Eu desabafava e era pra eu organizar meus sentimentos, porque eu acho que a escrita tem muito disso, né? Você escreve, parece que você vai organizando os sentimentos que você está sentindo. E, pra mim, a surpresa, as pessoas foram gostando, se identificando, também foram se sentindo ajudadas, mas sempre foi muito sob troca. Nunca foi eu de um local de ajudar os outros, sempre foi uma coisa recíproca, onde eu ajudava, era ajudada, eu ensinava e também aprendia e isso é muito incrível, né? A internet, às vezes, a gente tem tantos problemas, mas também tem tanta coisa boa que pode vir da internet, tantas amizades, né? Então, começou com o blog e, hoje em dia, o projeto já virou... Eu estou me adiantando, mas é muito mais que o blog, né? Enfim, mas começou com o blog. Bom, e esse blog, de alguma forma, ele passou a ser referência pra muitas famílias, porque, né, quase 12 anos atrás, era algo novo, né? Não se falava tanto, não se tinha também tantas redes sociais, tanta busca, a internet não era, né? Como é nos dias de hoje. Então, ele acabou se tornando referência pra muitas famílias que se encontravam numa situação semelhante à tua. Sim, e embora eu entenda a importância que teve na época, eu gosto muito da situação de hoje em dia, onde a comunidade é muito mais uma teia do que um local onde eu tinha um blog e as pessoas comentavam que, de certa forma, há uma hierarquia ali. Hoje em dia, eu sinto que todos podem contar da sua vida. Hoje em dia, as pessoas criaram mais esse hábito, né? Antigamente, eu tinha o blog e uma outra pessoa também tinha. Era uma coisa mais pontual. Hoje em dia, com as redes sociais e as pessoas se familiarizando mais, cada um vai contando da sua história. E com isso, também é bom que vão criando os vários atravessamentos, né? Porque eu conto de uma realidade, de um ponto de vista, de repente, uma outra mãe vai gostar de ler ou se identificar mais com uma outra realidade. Uma mãe, de repente, que, enfim, tem outra classe social, enfim, se identifique com uma outra realidade. Então, por isso é importante também democratizar tanto o consumo de conteúdo como a criação de conteúdo, né? Então, eu sou muito grata ao blog que me trouxe até aqui, não só profissionalmente, mas emocionalmente também. Mas, muito feliz pelo fato de ele não ser mais tão importante quanto foi, porque isso é um sinal de que as coisas estão mais democráticas hoje em dia. E está evoluindo esse trabalho e esse projeto também, me parece, né? E aí, claro, estou aqui como telespectadora do teu trabalho, sou uma grande fã do teu trabalho. É, muito feliz. Conheço teu blog desde o começo, também sou mãe atípica, né? A minha filha é um mês mais nova que a Alice. Minha filha também tem a trissomia do cromossomo 21, síndrome de Down. Então, acompanho o trabalho da Carol e a nossa vida com a Alice já há muitos anos. E acho que o blog em si tem esse impacto um pouco mais emocional de identificação, né? Das pessoas, a gente, né? De ficar, às vezes, meio perdido e ali se encontrar e ali encontrar algo que, poxa vida, eu também me sinto assim, né? Sim. E a partir do blog, que outros projetos surgiram, me parece que agora tu consegue, para além da parte emocional, auxiliar as famílias de muitas outras formas através do teu trabalho, né? Sim, porque esse acolhimento emocional, ele é fundamental, mas ele também tem um início, meio e fim. Porque chega uma hora que as famílias vão se acostumando com aquela realidade. Então, elas acabam não necessitando tanto daquele acolhimento. E o trabalho que eu faço hoje em dia, eu sinto que eu consigo ser mais efetiva em ajudar essas famílias por mais tempo, de uma maneira mais ampla também. Porque, por exemplo, com o blog, muitas vezes eu me via dando dicas de estimulação que as pessoas não conseguiam reproduzir em casa ou não tinham tempo de fazer isso. Acabava se tornando uma coisa que eu tinha receio até de estar trazendo uma culpa para as mães. Por exemplo, eu dando ideia de massinha caseira. Depois eu penso, quem tem tempo de estar fazendo uma... São realidades e realidades, né? São realidades e eu penso, meu Deus, dez mães conseguiram reproduzir isso em casa. Agora isso é fonte de vozes da minha cabeça. Não sei, mas se eu conseguir fazer com que dez mães reproduzissem, hoje, com o meu projeto atual, eu consigo ser muito mais efetiva e espero que trazendo muito menos peso para essas mães, para essas famílias. De forma que eu consigo já entregar algo já mais pronto, que tire esse peso delas, que contribua mais no dia a dia, né? Conta pra gente, então, um pouco mais do seu projeto atual, do seu trabalho. Então, é um pouco difícil de explicar, mas uma vez eu pedi ajuda para uma jornalista. Para ela me ajudar. Como você me ajuda a explicar meu projeto? Até ela falou, bom, eu enxergo o nosso Evidocaliz como um projeto multimídia e multiplataforma. Eu falei assim, gostei. E hoje em dia é um projeto onde, através das aptidões que eu tenho, eu vou criando conteúdo e recursos educativos e que promovam diversidade e acessibilidade. Sejam eles música, animação, histórias, livros. Onde eu senti que eu tenho um pouco de aptidão, eu vou lá e crio... E já vou criando conteúdos. Então, seja uma música mais lenta, com mais repetição, com mais rima. Ou uma animação que não seja tão agitada. Então, eu vou explorando os talentos que eu tenho. É muito sobre isso também. Eu fui entendendo os talentos que eu tinha. Como que eu podia fazer a diferença mesmo. Os nichos. E também entender que eu não precisava fazer tudo. Tá tudo bem eu focar nessas áreas que eu sou boa, que eu consigo realmente fazer a diferença. E outras mães e famílias incríveis e profissionais incríveis também terem outras vozes, fazerem outros trabalhos. Por exemplo, eu não tenho tanto talento em palestras. Essas coisas não são tão a minha praia. Ou então a vida política também não é muito a minha praia. Então, eu acho que com o tempo eu fui criando a maturidade de entender que tá tudo bem cada um fazer a sua parte. E a minha parte é essa, de criar músicas, de criar conteúdo, de promover a diversidade através desses conteúdos. Bom, vamos conhecer um pouquinho do teu trabalho. A gente vai apresentar agora um dos vídeos da Carol. Um vídeo icônico da Carol, né? Que normalmente as famílias gostam muito, as crianças gostam muito. Vamos acompanhar. Vamos conhecer o gato, gato. Vamos conhecer o gato, gato. Vamos conhecer o gato, gato. Vamos conhecer o gato, gato Olha que legal, aprendemos a falar gato Olha que legal, aprendemos a falar gato Que legal, você conheceu um animal novo Vamos falar o nome dele? Gato Repita com a Carol Gato O gato é muito fofo e amigo Ele é independente e gosta de caçar bichinhos Vamos cantar mais uma vez? Bom, esse vídeo do gato, como eu falei, as crianças gostam muito e ele tem muita representatividade para ti também Ele marca um momento muito importante Sim, foi um momento que eu decidi aparecer, que até então aparecia só a minha boca Que, como eu disse antes, eu sou um pouco mais tímida, um pouco mais introspectiva e eu tinha vergonha mesmo de aparecer, para ser bem sincera Inclusive foi o pulo do gato, que essa minha vergonha de aparecer, que fez com que eu desse um close na minha boca E realmente foi o que explodiu o canal, que muita gente se... Foi muito efetivo, realmente estimulava muito a fala, aquela boca bem grande nos vídeos Por outro lado, também, uma parcela pequena das crianças, enfim, das pessoas que assistiam o canal Não gostavam Como se eu, assim, digamos que 5% não gostava Tinha medo, enfim De ver só aquela boca, né? De ver só a boca Porque os teus vídeos são bem característicos pela boca, pelo movimento, né? Pelo close, assim E aí eu pensei, puxa, eu não quero deixar essas crianças de fora Justamente meu trabalho, que é sobre diversidade E daí eu fiz o esforço de vencer a minha timidez E aparecer de rosto inteiro E foi um vídeo que me marcou por isso, assim Também sobre eu também vencer essas barreiras Me, enfim, conseguir superar, né? Enfim, esses desafios E também contemplar esses consagradinhos Passar por cima até com algumas dificuldades tuas Para conseguir atender essa demanda da diversidade, né? Sim, seria hipócrita, da minha parte Se todo o meu trabalho fosse sobre superar dificuldades Sobre superar barreiras e eu mesma não aplicasse isso a mim mesma, né? Então, acho justo que eu também vá aos pouquinhos me desafiando, enfim E evoluindo E da mesma forma que quando você trabalha com diversidade É preciso ter muita sensibilidade, né? Sim Para entender que ao mesmo tempo que o teu público pode estar aí Gostando muito de ver só aquela boca se expressando E aquilo pode estar trazendo uma série de benefícios Até para o desenvolvimento da criança, principalmente Mas pode ter aí dentro alguns que não vão se identificar E não vão gostar E aí precisa fazer um trabalho todo diferenciado para esse público também Sim, e é como você disse É sobre sensibilidade É sobre estar atenta É sobre manter esse canal aberto De ir percebendo o que é válido O que não é válido E amadurecendo também Tanta coisa Que eu pensava 11 anos atrás Hoje em dia eu já mudei de ideia E antigamente eu até me cobrava Poxa, como é que eu pensava assim? Mas daí eu passei por uma outra etapa de amadurecimento Porque eu penso, estava tudo bem Estava tudo bem pensar sim Também não julgo algumas mães Que às vezes estão tendo algumas falas Ou pensamentos Eu penso Eu já passei por essa etapa Como que eu vou cobrar Ou esperar algo dessa pessoa Se ela não passou pelo processo, sabe? Tudo são processos E só com os anos A gente vai Aprende muito sobre respeito dentro da diversidade também A gente tem que respeitar inclusive os processos dos outros O tempo dos outros Não cobrar aquilo que eles não podem oferecer ainda Enfim Bom Carol, a gente tem muito pra conversar ainda Quero conversar um pouco mais sobre a maternidade atípica contigo também A gente só vai fazer uma pausa bem rapidinha E a gente já volta Estamos de volta com a entrevista com a catarinense Carol Rivelo Conhecida pelo projeto Nossa Vida com Alice E agora também Nossa Vida com Alice e Antônio Sim Agora que você é mãe de dois Não agora, né? Porque o Tony também já está crescidinho Está com nove anos já Carol, e o ser mãe na tua vida? A gente já conversou sobre todas as transformações que vieram Principalmente pela maternidade atípica A tua vida se transformou a Carol de antes da maternidade e a Carol de agora? A Carol de antes da maternidade achava que era cansada A Carol de agora tem certeza que era É uma grande mudança É uma grande mudança Brincadeiras à parte Com certeza a vida muda muito Eu tinha muito mais tempo pra mim mesma Era uma vida mais autocentrada Eu já falei que eu tinha sempre uma preocupação social bem latente em mim Então eu nunca fui assim muito ensimesmada Claro que eu era uma pessoa, né? Enfim, em sintonia com o mundo Mas sem dúvida nenhuma a vinda dos filhos te faz Te dá uma motivação muito grande pra ser um agente de mudança social mesmo Porque até uma amiga minha esses dias escreveu A gente tem que criar o filho pro mundo Mas às vezes a gente tem que criar o mundo pros filhos também E a vinda de um filho com síndrome de Down, tristomia de 21, autismo Te escancara isso Que algumas maternidades serão sobre criar o filho para o mundo E outras serão sobre criar um mundo novo para os filhos, sabe? Serão esses dois caminhos que você vai ter que percorrer Ao mesmo tempo que vai se redescobrindo enquanto pessoa Que maternidade é muito sobre isso, né? Se você tem a possibilidade, que também são tudo sobre privilégios, né? Às vezes mergulhar na maternidade E ter todas essas transformações também passa por um local de privilégio, né? O fato é que eu passei por essas transformações todas E você dá uma desconfigurada no início O que está acontecendo, quem sou eu Se eu não sou aquilo que eu era Porque definitivamente não sou mais Então o que eu sou? Então, a partir de agora, o que vem? Enfim, é uma página em branco E isso é profundo, assim Não é fácil de lidar Enfim, é um desafio, é um convite, né? Mas com certeza a maternidade me transformou E deixou a vida mais difícil Mas também mais bonita E tu te sente preparando o mundo Para os teus filhos? Tu te sente nessa tarefa De estar Todo o teu trabalho, né? Que tem todo um direcionamento Que não deixa de ser por um mundo diferente, né? Por um mundo que Contemple a neurodiversidade como um todo Tu te sente fazendo isso? Eu gosto de pensar que sim E também ter a tranquilidade E até serenidade de saber Que eu estou plantando uma sementinha pequena E fazendo uma parte pequena E todos, cada um fazendo a sua parte Não quero ser eu a grande agente de mudanças Tem que entender também Que eu faço um papel pequeno E todos, enfim Nós fazemos uma grande colcha de retalhos, né? De mudanças Mas também de mostrar Que tem maneiras diferentes de ensinar Tem maneiras diferentes de aprender E ir plantando essas sementinhas, né? Sobre isso, assim Sobre você, de repente, fazer uma mudança Que parece pequena aqui Que é uma sementinha E daqui a pouco vai dando frutos maiores Então, assim Gosto de pensar que eu sou Mas também com a cabeça Com serenidade de saber Que a gente consegue mudar um pouco Enfim, fazer uma parte Que espero que seja uma parte De uma parte maior ainda Quando você criou o canal Nossa Vida com a Alice Quais eram naquele momento Os teus objetivos Os teus estímulos Para fazer aquele canal? O canal, especificamente Depois da criação do blog Eu comecei Eu criei Porque eu sempre fiz muitos livros caseiros Para Alice Só que com a chegada do Antônio Eu sempre quis fazer livros caseiros Porque eu sempre tive essa visão De que os livros tinham que ser mais adequados Tinha que ter mais contraste Figura fundo As fontes tinham que ser maiores Eu tinha essa visão Porque eu venho de um background De comunicação visual Então eu tinha isso Da minha formação mesmo Então eu fazia livros caseiros para ela A vida fantástica da mãe de um Então eu imprimia Encadernava Enfim Com a chegada do Antônio A vida mudou Mudou um pouquinho Eu não conseguia mais ter toda essa logística De plastificar, encadernar Então eu pensei E se eu fizesse esses livros animados E colocasse na internet Daí enquanto eu estou cuidando de um Eu boto na televisão E essa foi a criação do canal E tudo super primário Eu não sabia animar ainda Eu fui me metendo, me enfiando Fui aprendendo sozinha Eu tenho muito dessa questão da autodidata Sabe? E para minha surpresa Outras famílias foram gostando dos vídeos Para minha absoluta surpresa E porque tinha uma carência muito grande disso De vídeos simples Com palavras simples Com bastante contraste Figura fundo Então o canal começou disso Começou dessa E tem vídeos que até hoje eu deixo No particular Não estão públicos Não são permitidos Para todos os públicos De tão assim Que são E estava aprendendo E foi evoluindo Com o tempo Fui melhorando Muitas vezes eu gostaria até De fazer um conteúdo melhor ainda Mas eu também entendo que Eu preciso ter volume Eu não posso fazer um vídeo Por ano excelente Eu preciso fazer muitos vídeos As crianças precisam de volume De conteúdo Para ter uma variedade Para diversificar Sim Não adianta eu ter um vídeo Por ano sobre as cores De uma cor Eu preciso ter o vídeo De todas as cores E o canal nasceu disso Hoje em dia foi evoluindo Daí eu passei a me filmar Daqui a pouco tinha A imagem da minha boca Daqui a pouco comecei a compor Daí tinha música Então agora eu comecei O último vídeo que eu coloquei E a última música que eu postei No canal eu já comecei Com coreografia Olha só Olha os talentos As habilidades aí florescendo Olha não é fácil Mas é que tem muitos estudos Que mostram que os gestos Eles auxiliam na fala E no aprendizado Então eu pensei Como que eu vou colocar Vou conseguir somar aí Essa Mais esse saber aí Então também Mais uma vez Fui vencendo a minha timidez E em uma das minhas últimas músicas Eu quis Unir o gestos também Com o cantar Que faz com que as crianças Memorizem mais Enfim Ou seja Para além de fazer Precisa ter muito estudo E planejamento Por trás disso também Sim E engraçado É que quanto mais estudo E planejamento tem Por vezes Mais simples Fica o resultado final Então as pessoas Nem imaginam Tudo o que foi preciso Quanto Assim As pessoas não tem A menor ideia As pessoas Estou aqui generalizando Mas não é comum As pessoas entenderem O quanto de planejamento Vai por trás De um vídeo O quanto que eu fiquei Quebrando a cabeça Para escolher O melhor A melhor gravação Ou a melhor rima Ou uma rima Que não pudesse ser De mau gosto Ali que pudesse Assim As pessoas Fazerem uma brincadeira Com a rima Tem muito disso Que as pessoas Nem sabem O que eu fico pensando E aí o resultado Parece às vezes Alguma coisa tão simples Mas essa simplicidade Também exigiu Todo o pensar por trás Sim E são vários saberes Assim Que eu vou Que eu tenho em mente Que é Não fazer um conteúdo agitado Fazer um conteúdo Com bastante contraste visual Não ser um conteúdo Com várias informações Aparecendo ao mesmo tempo Que aquela criança Coitada Tem que ficar Não sabe onde foca Tanto o olhar Quanto a audição A diversidade também É nos carros-chefes Do meu trabalho É uma coisa Que eu prezo demais Eu costumo dizer Que eu estou até Curando a minha criança interior Porque quando eu era criança Eu não me via tanto Eu tenho 41 anos 41 anos atrás Não havia tanta diversidade Nos programas Nos personagens Então é algo Que eu faço muita questão Eu faço muita questão Mesmo que o meu canal Tenha muita diversidade Que as cenas E personagens E ilustrações Tenham caras De crianças brasileiras Sabe? Que a gente consuma Que a criança Que você está vendo Consiga se ver ali Consiga se ver Ver seus colegas Seus familiares E qual que é o teu Principal público Hoje? Tem um público Mais específico? Já teve um público Mais específico No sentido de serem Crianças com deficiência Ou com atraso de fala Hoje em dia Eu noto que já Já é um público Mais amplo Assim, crianças pequenas Em geral Porque é muito Tem um nome Tem um termo em inglês Que chama Curb cut effect Que significa Que vem da calçada Com Que tem aquela A passagem Para a pessoa Em cadeira de roda Que fazem na calçada E as pessoas Aprenderam que Ao fazer Essa adaptação Pessoas Com bicicleta Conseguem passar Pessoas com skate Conseguem passar Pessoas com carrinho De compras Conseguem passar Pessoas Enfim Com dificuldade No caminhar Conseguem passar E o meu canal É uma espécie Disso também Ao fazer um canal Com um olhar Mais atento A outras formas De ensinar E de aprender Eu acabei Não somente Atingindo aquele público De pessoas com deficiência Como várias outras pessoas Porque Quando você deixa O seu Enfim O ensinar De maneira mais plural Você não vai abranger Somente Aquela criança Que está com dificuldade Você vai abranger Todo mundo De repente Uma criança Que não tem dificuldade Mas aprende melhor Com música Sabe Ou seja Inclusão Realmente É permitir A acessibilidade De diferentes públicos Independentemente De terem Algum tipo De deficiência Ou não Estou saindo Com certeza Não é à toa Que tem vídeo Com 23 milhões De visualização No teu canal Que foi feito Para tua filha Assistir Então Realmente É uma Não deixa de ser Um fenômeno Né Carol Obrigada Ju E que abriu portas Também Para outros trabalhos Tu tem Tu tem também O teu material Tem o Apoias Tem outras plataformas Queria que tu falasse Um pouquinho Sobre isso também Eu estava sentindo Uma necessidade De que o conhecimento Se estendesse Para além das telas Além do Do saber Que a gente tem De hoje em dia Que a exposição Às telas É bom fazer De maneira Um pouco mais limitada Principalmente Nessa primeira infância Não só isso Mas eu queria oferecer Um aprendizado global Que a criança Estava vendo O vídeo do gato Por exemplo E depois ela tinha Um livrinho do gato Isso ajuda muito A criança a generalizar O conteúdo E isso amplia O repertório dela Isso faz com que Ela fixe melhor O conhecimento E que de repente Possa usar Inclusive até ao mesmo tempo Ou depois Enfim Faça com que Esse conhecimento Seja mais global mesmo Então eu vi o vídeo Da cor amarela E daqui a pouco Eu tenho a apostila Da cor amarela Então Como eu mesma falei Vai ter uma criança Que vai preferir O material impresso Em vez de ser O material animado Então é sobre isso também Conseguir englobar mais Essas crianças Que preferem O material físico E também Para reduzir O tempo de tela Das crianças pequenas Que é uma preocupação minha E aí então Tu oferece Todo um material Diversificado Para que as crianças Possam manusear Para que as famílias Possam imprimir Com várias ideias ali Seja de pintar Seja de escrever E respeitando também As diferentes faixas etárias E níveis de desenvolvimento Da criança Eu tento ter Essa preocupação Justamente Para não priorizar Tanto uma faixa etária Outra faixa etária Então eu crio Desde materiais Mais simples Para crianças menores Quanto um caça-palavras Às vezes Que é um pouco mais complexo Que precisa Enfim Tanto Não necessariamente Estar mais velho Mas ter um desenvolvimento Visual Enfim Que permita A pessoa fazer Aquela atividade Mas sim Procuro fazer Um material Bem rico No que se refere A pluralidade Todas as faixas etárias Enfim Bom, nós temos aqui A Carol Mãe A Carol Mãe é típica A Carol Designer A Carol Criadora de conteúdo Que faz coreografia A Carol Dançarina A Carol Cantora O que que O que que essa Carol Com tanta Tão multifacetada Ainda quer fazer Tem muitas coisas Que tu ainda gostaria De criar E de oferecer Para o teu público Ou para o mundo Tem algumas coisas assim Que fazem o meu olhinho brilhar Tenho muita vontade De criar um projeto em Libras Tenho vontade de Hoje em dia Eu disponibilizo Meus arquivos Para as famílias Eu tenho muita vontade De fazer algum sistema Onde eu consigo Já disponibilizar Material pronto Que muitas pessoas Falam Carol Eu adoro seus arquivos Mas eu não tenho impressora Eu não tenho onde Me vende pronto Ou me dá o livro Eu falo Eu não tenho como Fazer essa logística Porque assim Por mais que eu crie conteúdo Eu também sou uma mãe de dois Sabe Eu não tenho como Tem que conciliar Tudo isso também Eu não tenho como Oferecer isso para as pessoas É uma vontade que eu tenho E também De criar livros infantis Tenho vontade De fazer uma coisa assim Eu já crio De maneira independente Mas é uma coisa Mais estruturada Bom A gente vai ficar na torcida Carol Para que consigas Realizar isso Porque com certeza Não vai ser só para ti Que à medida que tu vai Realizando os teus projetos A sociedade como um todo Se beneficia Quero aproveitar Para agradecer Pelo teu trabalho Agradecer pelo serviço Que tu presta Para a sociedade E agradecer Pela presença Aqui no programa Mulher em Foco Obrigada também Foi uma alegria Estar aqui Te conhecer Fiquei muito feliz Com o convite E obrigada mais uma vez Mais uma vez Parabéns pelo teu trabalho E que a tua maternidade Possa continuar Sendo uma grande inspiração A tua maternidade E o teu trabalho Essa conexão aí Que tu faz Entre a maternidade E o design E a criação de conteúdo Possam continuar auxiliando E inspirando muitas famílias Carol, muito obrigada Pela presença aqui No Mulher em Foco Essa edição vai ficando por aqui E a gente se encontra Na próxima edição E a gente se encontra